Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included nas nossas bases dos velozes e encrencados e continuamos aqui em sujisco firmes e fortes, eu fiz umas alterações aqui, que é o seguinte, eu ia colocar a saída dos trajes aqui em cima, mas eu mudei de ideia, eu resolvi colocar aqui um gerador a hidrogênio, puxando o hidrogênio aqui de cima já, rapidinho eles construíram isso aqui, não teve muito segredo não, já fiz ali a bateria inteligente, já está interconectado já ali, porque às vezes eu estava ficando sem eletricidade, aí o que eu fiz? Eu puxei o quarto para o canto do mapa, puxei o quarto aqui para o cantinho e aí eu fiquei com espaço agora para colocar os trajes, olha o dano aí de xilique aí do cidadão ali, muito bom viu Frank, está de parabéns, é isso aí, continua assim que você vai longe. A gente está com os germes aqui, está uma beleza aí, que delícia, que delícia, aí sim, eu preciso colocar os trajes neles e começar a mexer com a parte aqui da limpeza desse local aqui. A maior parte aqui eu vou acabar conseguindo limpar por causa dos desodorizadores, eles vão trocar, mudar o oxigênio poluído para oxigênio limpo e por consequência vai acabar limpando automático. A temperatura aqui ainda não está boa o suficiente para plantar o bruto, mas os germes eles acabam morrendo no oxigênio limpo, então, está vendo, acaba querendo ou não, acaba matando os germes, fica essa briga aqui entre o ar com oxigênio, com germes de infecção alimentar e com germes de pulmão de limo. No ar, os germes de pulmão de limo são mais fortes, na água ou os germes de infecção alimentar são mais fortes que eles. Então, aqui agora é só começar a produzir os meus trajes. Então, o que eu vou fazer? Acho que eu vou tirar essas duas baterias daqui, eu não preciso mais delas e eu vou colocar aqui a parte da minha fabricação de trajes. Vou arrancar essa parte aqui e vou colocar aqui para fabricar meus trajes. O certo mesmo era eu colocar o local onde conserto os trajes, né? Antes daqui, né? Antes dessa parte aqui. Então, sei lá, talvez seja uma boa ideia eu descer isso aqui e não sei. Porque assim, se eu sempre deixar um traje reserva não tem perigo, né? Se eu quiser, no caso aqui, quatro trajes eu sempre vou ter um reserva. Então, acho que não vai ter muito problema, não. Eu vou colocar aqui uma estaçãozinha de trajes. Ah, legal, eu não tenho. Por que é que eu não tenho, mano? E o vulcão que tá aqui? Já gastei tudo ou eu tô sem acesso? Não, não é possível. Quanto tem aqui de cobalto? 254. E esse vulcão está dormente e tem o de ouro aqui embaixo que eu ainda nem abri. Ai, caramba. Tá, eu vou fabricar um pouco de cobalto aqui, minério de cobalto. Deixa eu parar de produzir areia aqui com o granito. Vamos fabricar aqui. Eu preciso de mais quatro, né? Pra formar 400kg. E depois disso eu preciso fazer o traje. É, não vai ter jeito. Parou ali a produção. Vou ter que fazer. Tem que fazer. Vamos fazer aqui uns 50, vai. Subi 10. Mente bronca. Aí. Enquanto isso lá em Andrense, qual que é a situação? Eles terminaram aqui a parte aqui da produção de hidrogênio. Deixa eu trancar essa porta aqui pra eles não passarem mais por aqui. E eu preciso jogar algum líquido aqui em cima aqui. Já tá até marcado aqui pra subir 10, mas aqui eu não tenho água, eu acho. Deixa eu ver aqui nas tarefas. Ah, tenho sim. Persephone tá vindo trazer. E aí eu vou ir acumulando esse hidrogênio aqui e depois eu vejo o que eu faço com ele. Fazer igual eu fiz no outro mapa lá, né? É que aqui eu tenho uma produção melhor aqui de... do quê? de... energia, né? Que eu já tenho já uma fonte de energia. Ah, 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 tem aqui... droga. Deixa eu dar um K10 aqui que tem alguma coisa aqui que tá... é cloro, né? Deixa eu fazer aqui um armazenador pra trazer o material. Ô, caramba. Tem que ter alguma coisa pra me atrapalhar, né? Tem barrela aqui, ó. Só não consigo ver. Pra eu ver eu tenho que colocar no painel aqui de... é... minério consumível. Aqui, ó. Sabia? 23kg de barrela. Tá de sacanagem. E aqui eu coloco coletar tudo somente. Aí, beleza. Eu mandei aqui... Eu tô com um excesso de comida aqui em sujito. Por quê? Porque eu acabei mandando pra cá uns pacotes de comida, né? Eu trouxe pra cá tudo que eu tinha de conserva lá no mapa principal eu trouxe pra cá. Então por isso deu esse... excedente de comida aí mas eu já parei já de mandar comida pra cá porque eu tava... tava preocupado. Então vamos lá. Acho que eu já tenho material, estações... ainda não tenho, caramba. 400kg. Quanto eu tenho? 354. Tá, vai produzir já o que eu preciso. E aí depois o que eu vou usar pra fazer os trajes... eu não lembro se dá pra fazer de cobalto. Putz. Não lembro se dá pra fazer de cobalto o traje. Eu não sei se eles já arrumaram. Aí, agora sim. Estação de trajes. Conecta aqui. Sub-10. Que esse episódio aqui a gente vai explorar esse mapa. Agora não tem mais como correr, né? Eu preciso explorar. Preciso de areia. Acabou a brincadeira. Enquanto lá falta areia, é o tanto de areia que tem disponível aqui nesse mapa. Deixa só eles limparem aqui. Poderia pegar só a barrela, né? Acho que é mais fácil. Mas deixa eu tirar tudo logo daí, vai. Não tem problema não. Ó, já tá construindo. Boa. Agora sim. Eu tenho traje desgastado pra arrumar, mas primeiro eu tenho que esvaziar o pacote dele, né? Por aqui em algum lugar os trajes desgastados. Pronto. Fábrica de trajes prontas. Vamos ver. Traje desgatado. Limitado. Pode colocar. E eu tenho aqui o quê? Eu tenho 6 unidades de caniço. Ah, não. Coloquei traje a jato desgastado. Eu tô viajando aqui, ó. É isso aqui. Uma unidade de caniço e um traje. Pode deixar pra sempre aqui. Sub-9. E a fabricação... É, dá pra fazer de cobalto sim. Então eu já vou colocar aqui pra fabricar mais 3 de cobalto. E aí, conforme vai saindo a fibra de caniço... Eles vão produzindo. Que eu plantei aqui, né? Fibra de caniço. Aqui e aqui. Tá dando temperatura corporal aqui, mas acho que é porque tá frio. É. Tá 0.1 graus abaixo do ideal. Que beleza, né? Só pra me trollar mesmo. Tá bom. Beleza. Ele vai produzir aqui o cobalto. Depois vai produzir os trajes. Então eu tenho que começar já a pensar em trazer pra cá... É... Tem um traje aqui, desgastado. Onde eles trouxeram esse traje? Não deveria entrar no pacote? Bom, enfim. Eu preciso colocar uma bomba aqui e puxar o oxigênio lá pra baixo, pros trajes. Então, essa bomba fica aqui. Eu ia colocar um vaso aqui, mas não vou pôr mais. E aqui vem a tubulação que vai descer até os trajes. Já tá ligado na energia. Então tá tudo certo. Só conectar aqui a ponte. Um. Dois morrendo de fome. Eu tenho que baixar essa sub aqui. Tirar da sub-10. Um dia... Eu tenho fé que um dia eles vão consertar a sub-10. Né? Sub-10 é... É... O fato deles não comerem, né? Não fazer atividades básicas é complicado, né? Pra isso tem o alerta vermelho. Né? O alerta vermelho... Os duplicantes realmente ignoram tudo e só trabalham. Né? O alerta amarelo seria um alerta de prioridade máxima, né? Tem que fazer agora. Não importa o que aconteça. Mas se der fome, come. Né? Se der sono, dorme. Ignorar tarefas de... É... De recriação eu concordo. Ignorar tarefas de recriação eu concordo plenamente. Agora... Ignorar... Dormir... E banheiro... Ignorar dormir, banheiro e sono... Aí eu já... Não. O sono eles não ignoram na sub-10, verdade. O sono eles não ignoram, não. Eles só ignoram o banheiro e o... E o comer. Né? E eu acho que não faz muito sentido, não. Eu acho que tem que... Eles devem ter que executar, assim, essas tarefas básicas. Mas a parte do... De não fazer recriação eu concordo. São 300kg pra cada traje, né? É isso mesmo. 300kg de cobalto. O cão entrou aqui em dormência e eu não consegui arrumar ali, né? E aí depois que eles tiverem... Deixa eu ver se tem água. Tem água, beleza. Tem 5 toneladas de água disponível. Tem 19 milhões de germes de infecção alimentar na... 19 milhões. Mas é melhor que eles tenham infecção alimentar do que eles tenham... É... Deixa eu ver quem é que tá aqui com o quê? Tá com o pulmão de lima. O pulmão de lima ele tira 30% da velocidade e 1% do fôlego por segundo. Né? O que que isso significa? Significa que cada 30 segundos o duplicante perde o fôlego e tem que parar pra respirar. Né? Que é 70%. Quando chega a 70% da barra de oxigênio do duplicante, ele já fica sufocando, né? E aí ele tem que ir pra algum lugar onde tem oxigênio suficiente pra ele respirar. Essa é a ideia. Então quando ele perde 1% por ciclo de fôlego, a barrinha dele de oxigênio vai baixando mesmo que ele tenha oxigênio suficiente pra respirar. Né? Se eles não mudaram a mecânica, continua essa ainda, né? Ele perde 1% por... Deixa eu ver aqui. Só clicar no duplicante e ver, né Marcelo? Pulmão gosmento, não. Pulmão de lima. É isso mesmo. 1% por ciclo e menos 30% de velocidade. Perfeito. Não mudaram. Então a cada 30 segundos o duplicante para pra respirar mesmo que ele esteja num lugar onde tem oxigênio suficiente. É isso. Vamos ver se eu consigo liberar essa área aqui de... Tem que pegar água aqui primeiro e jogar lá em cima. Porque você tá com fome. Como é que você tá com fome, Lucas? Acho que eu tenho que desequipar o traje dele, né? Ah, os trajes dele estão tudo zoados. Acho que eu não tenho caniço. É isso mesmo. Todos os trajes estão desgazados. Ah, eu não tenho caniço. Nesse mapa. É verdade. Eu não mandei pra cá caniço, eu acho. Ou eu mandei e tá empacotado. Agora eu não lembro. Deixa eu jogar um pouco d'água aqui. Vamos ver se deu certo. Acho que deu certo agora, hein? Agora deu certo. A água tá parada aqui. Opa, não. Opa, não. Não. É isso. Isso é o suficiente. A água fica sendo jogada de um lado pro outro aqui agora. Perfeito. Com isso eu resolvo o meu problema aqui do hidrogênio. Aqui tá trancado. Essa bolha de oxigênio não era pra tá aqui em cima não, viu? Não sei como essa bolha foi parar aí. Hum, não é pra puxar o oxigênio não, tio. Pera aí, pera aí. Quando tiver acima de 2kg. Pronto. Aí. Deixa estabilizar aqui. Esperar estabilizar. Depois que estabilizar aqui o oxigênio, eu ligo de novo aqui isso aqui. Aí. Só esperar que vai estabilizar isso aqui. Não tem problema não. O hidrogênio vai subir. Ok. Essa bomba aqui, ela tem que levar oxigênio pros trajes. E eu preciso trazer pra cá um pouco de caniço. Esse é o problema. Vamos fazer aqui um farol. Pode ser aqui. E aí vamos lá no planeta principal. Aqui eu quero... É... Caniço é... Ingrediente industrial. Vibra de caniço. Manda pra cá. Permitir uso manual. Tem que tomar muito cuidado com a quantidade que eles vão trazer pra cá. Que senão nós... Não, eles mandam tudo. Não, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Que é asteroide errado. Mudar. Não é sujisco não. É aqui ó. Chega. Só isso tá bom. Aí, boa. Olha. Funcionou. Como é que tá a radiação aqui desses rádio-raio passando pra lá e pra cá? Não, não aconteceu nada demais. Ih, rapaz. Aconteceu sim. Bateu um no outro aqui. Ó. Precipitação nuclear e tudo. Deixa eu ver se tá indo pro mapa certo, né? Aí, beleza. Tá indo pro mapa certo. Olha lá. Volta em Andrense. Vocês podiam vir construir aqui, né mano? Vocês estão de sacanagem. Ih, caramba. Tirei daqui a escada. Os pacotes vão cair tudo espalhados se eu não vier construir logo isso aqui. É... É aqui ó. Traje desgastado. Eu tenho um pouco de caniço sim, pô. Só não tenho fibra... Ah não, não tenho não. Eu tenho 21 trazes aqui e não tenho nada de fibra de caniço. Ah, mas eu tô colocando o traje a jato desgastado. Não sei por quê. Não sei por quê. Aí, beleza. Ah, eu perdi o acesso às fibras de caniço. Eu tinha sim, pô. Eu tinha. Tinha 100 unidades. Que viagem. Tá. Não tem problema. Aquele velho ditado, né? O que a bunda não prejudica. Né? Então ter a mais não tem problema não. Aqui eu só tenho que baixar essa prioridade aqui que senão o cidadão ali vai... Vai morrer, né? Morrer de fome aí fazendo... Trabalhando. Vou botar aqui pra fazer a entrega dos trazes já. Eu nem concordo que vá metal refinado na fabricação de trajes. Eu acho que o correto mesmo era fibra de caniço e vidro. Né? Fibra de caniço e vidro. Tipo o traje... O traje de... De radiação. Traje anti-radiação. Né? O rasmat. E aqui nesse asteróide aqui eu produzo o meu próprio caniço. Então não preciso me preocupar. Perfeito. 100kg de cobalto. Caramba, cobalto não tá acontecendo aqui não, mano. O que que tá acontecendo aqui? Aí, 550kg de cobalto aqui, pô. Já tenho o suficiente pra fazer os trajes. Só entregar. Tá de sacanagem? Tem que ligar essa bomba aqui na eletricidade, né? Vou aumentar essa sub aqui. Eu vou usar esse satélite aqui. Aproveitar que ele é uma fonte... Infinita, né? De radiação. E a gente vai usar ele. É benefício nosso nessa base aqui. Vamos usar ele pras plantações. Lembrando que nós temos uma conquista. Né? Que a gente precisa de... Das... Das mutações das plantas. Eu não lembro se são todas. Não, não são todas, né? É uma... É uma mutação pelo menos de cada. Só olhar aqui no resumo da colônia é mais fácil, né? Resumo da colônia é... Não é arqueologia cósmica. Pera aí. Tem alguma coisa errada na arqueologia cósmica. Estude artefatos terrestres na estação de artefatos. Artefatos terrestres analisados zero de... Tem uma... Tá errado isso aqui. Eu já estudei um artefato terrestre. Não estudei artefato espacial. Olha o jogo me trolando. Tá errado isso aqui. Deve estar invertido a... A... O texto. O texto deve estar invertido. Beleza. Então, ok. Eu vou acreditar que o texto está invertido. É... A grande escapada não é lá embaixo, né? É uma das últimas. Uma das novas. Aqui, ó. Analise com sucesso pelo menos uma semente de todas as plantas mutáveis. É isso mesmo. Uma de cada. Beleza. Então, assim que a gente tiver os trajes daqui. Eu já começo o plantio aqui do balde. Né? Do caniço. E do cogumelo. Muito importante. Né? Que aqui são essas três plantas aqui que a gente tem disponível. É isso mesmo. São essas três. Beleza. Construir aqui rapidinho aqui a parte do oxigênio. Pra já começar a encher os trajes. Depois eu fabrico os trajes e já vai estar meio que encaminhado já. Meu Deus do céu. Olha o tanto de pacote que caiu aqui. Que zona que eu fiz aqui, mano. Eu nem precisava. Tá, deixa aí esses pacotes. Não tem problema não. Só voltar lá em Veracho. E tirar aqui a sub-10. Ó. Tá aí. Beleza. Que bagunça que eu fiz no Andrense. Tem que acabar com esse pulmão de limo deles aí. Então, depois que eles terminarem ali. Essa parte aqui embaixo aqui. Isso aqui é uma fumarola de hidrogênio. Isso aqui. Então, eu não vou conseguir construir aqui. Tá vendo? Não consigo construir aqui. Então, automaticamente aqui vai ter que estar isolado. Não tem jeito. Então, eu já tomo isso aqui como final já da parte inferior aqui já. Né? Essa aqui é a minha base de entrada, né? Essa base aqui é a base de entrada no asteroide. A gente vai fazer uma basezinha legal. Provavelmente espacial, né? Provavelmente no espaço. Só que o problema do espaço é que gasta muito tempo levando material pra lá. Pra fazer paredes de fundo. Essas coisas, né? A não ser que eu determine um duplicante pra... Mandar trazer areia pra cá em prioridade altíssima, viu? Porque senão vai ficar... Olha só o tanto de oxigênio poluído que tá entrando no traje ali, mano. Para, 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 para. Para, 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 para. Parou. Tá passando vergonha. Tira esse cara daqui. Desmonta. Deixa eu colocar aqui um sensor de elemento gasoso. Sensor de tubo, quer dizer? Constrói aqui, por favor. Uma saída de alta pressão. Que eu tenho plástico aqui. Tá tranquilo? Assim. O problema de eu colocar tão perto é que o oxigênio poluído acaba voltando pra cá. Mas como eu coloquei agora aqui pra... Pra esse filho da mãe aqui puxar agora o oxigênio poluído, né? Que ele tava em sub e baixa. Por isso que eles não trouxeram pra cá a porcaria da areia. Mas agora acho que vai dar bom. Aí. Acho que assim tá bom. Ah! Aqui dentro tem material que tá soltando também. Sua besta. Os montes aqui. Tem material aqui que tá soltando. E aí eu ligo esse cara aqui. Esse cara aqui. E uma porta não. Assim. Certo? Sobe essa prioridade aqui. Essa porta aqui eu já posso abrir. Porque... Né? Não tem cozinha ainda no jogo. Não tem laboratório. É uma vergonha, né, cara? É uma vergonha. Porque... Putz. Já passou do tempo já. Mas assim... Eu sei que vão falar aí. É, Marcelo. Mas tem mod. Eu sei que tem mod, mano. Eu sei que tem mod, pô. Vou falar tudo que tem mod e vai virar reward. Porque reward é um saco. Toda vez que você fala alguma coisa do reward aparece um pra falar. É, Marcelo. Mas tem mod. Mano, não é... A questão não é essa. A questão é que tipo... A sala de pesquisa já deveria ter faz tempo no jogo. Ou... A cozinha já deveria ter faz fora outras salas, né? Eles colocaram reserva natural e não colocaram a porcaria da cozinha. Como é que pode um negócio desse? A cozinha, pô. Acho que eles ficaram bravos. Porque os caras fizeram o mod da cozinha e era o bônus que eles queriam dar, né? Aumenta a quantidade de calorias que a comida dá. Sei lá. Mas enfim... É... Eu acho que eles estão esperando. Eu acho que provavelmente vai ter um update de salas no jogo. Tá? Porque... Pelo modo debug do jogo você consegue ver lá que tem algumas comidas que não entraram no jogo ainda. Tem algumas comidas que ainda não entraram. E... Provavelmente elas vão ser preparadas com radiação. Tá? Com rádio-raios. É muito provável. Tá? É muito provável que elas vão ser preparadas com rádio-raio. Provavelmente vai entrar um tipo de micro-ondas no jogo. Alguma coisa nesse sentido. Tá? Isso tá bem na cara, tá? Isso aí eles não conseguiram... Eles nem tentaram esconder pra falar a verdade. Né? Os desenvolvedores não tentaram nem esconder isso. Mas eu acho que pros updates próximos aí... Eu acredito que saia ainda aqui na DLC. Tá? Antes de soltar a DLC. Eu acho que vai ser um dos últimos updates essa parte dos alimentos. Tá? Porque já faz um tempo que isso tá no jogo. Então é só esperar pra ver. Olha aí minhas previsões, né? Vamos ver se cumpre essa também. Mas essa é muita cara de palminha porque... É... Aqui é oxigênio... Pera aí. É gás respirável. Oxigênio. É muita cara de palminha porque... Tipo, tá na cara que vai vir, né? A comida que usa rádio-raio. Isso aí tá na cara. Mas o update das salas eu acho que vai vir tudo ao mesmo tempo. Vem constrói aqui, por favor. E depois faz os trajes aqui. Pronto. Agora eu posso ligar de novo essa bagaça aqui. Essa bomba. Tá consertando ali já. Beleza. Consertou. Sub-9. Ok. Fabricou o primeiro traje. Tá entregando o caniço ali. Cobalto. Beleza. Tá dando tudo certo. Tá indo tudo conforme manda o figurino. Vamos mover essa área aqui. Vou deixar esse desodorizador aqui que nunca se sabe, né? E essa parte aqui de baixo eu vou isolar que provavelmente a minha área de saída vai ser pra direita aqui, ó. Então eu vou aproveitar essa ponta aqui. Pra sair por aqui. Mas eu quero abrir um pouco mais aqui. Que eu vou tentar... Não, na verdade eu vou abrir aqui, ó. Que eu vou jogar esse limo pra dentro da água. Vou abrir assim. Vou jogar esse limo pra dentro da água. Olha aí. Primeiro traje já carregando. E o segundo também. Muito bom. Posso baixar sub já aqui. Já posso baixar também essa outra sub. Beleza. É... Depois que eu tiver aqui algum engenheiro mecatrônico, eu automatizo, né? A retirada dos trajes desgastados. Deixa eu ver se tá dando certo aqui. Tá dando certo. Tá dando certo. Tá dando certo. Eu podia puxar de 1 em 1 kg, né? Se eu colocar mais um aqui, eu consigo puxar de 1 em 1 kg. Assim, ó. E assim. Já já eu vou ter tanto metal refinado nesse... Nesse asteroide aqui que eu não vou ter nem o que fazer com eles. Aí chegou mais um traje. Vamos colocar sub 10 aqui. Só pra fazer a entrega e construir isso aqui que falta. Agora eu tenho uma boa produção de oxigênio e hidrogênio. Acho que tem um pouco de oxigênio poluído aqui em cima. É, tem mesmo. Só que se ele passar na área... Ó, olha o tanto de infecção alimentar. Se esse oxigênio poluído passar nessa altura aqui e tiver areia nesse cara aqui, ele consegue limpar. Né? Mas eu não tô preocupado com ele não. Ele não vai me afetar não aqui. Aqui o mais importante é esses dois desodorizadores aqui, ó. Esses dois aqui de cima, quando chegar o momento certo, eu vou ter areia pra eles. Eu vou descer, né? Eu vou descer lá pro... Pra parte radioativa do mapa. E aí provavelmente lá eu vou encontrar bastante areia. Se eu não me engano, tem areia lá. Né? Só eles poderem vestir os trás aqui e já vai tá tudo certo. Só dá um tempinho. Ó, estabilizou aqui o... O hidrogênio. Lembra que eu falei que ia estabilizar? Olha lá. Estabilizou. Só que o que acontece? Agora a pressão tá começando a forçar, né? O hidrogênio pra ficar aqui. Então eu tenho que ligar de novo isso aqui. Quando estiver acima de 1kg. Aí essa bomba aqui vai começar a puxar o hidrogênio. Né? A ideia é que não suba... Ah, tá subindo o oxigênio aqui por quê, mano? Subiu por quê? Porque ficou no vácuo, né? Ah, tá ficando no vácuo aqui. Não. 1kg é pouco. Vamos por 1,5. 1,5. Pra não subir o oxigênio. Olha lá. Quando sobe o oxigênio, o que acontece? Tem que deixar estabilizar aqui de novo. Pera aí. É, não foi um bom lugar pra colocar bomba. Essa é a verdade. É, não foi um bom lugar não. Devia ter feito igual eu fiz no outro mapa lá, em Sugisco. Tem que deixar estabilizar aqui de novo agora. Tá, depois eu volto aqui. Deixa estabilizar aí. Pegada aqui em Sugisco. Aí, agora eu tô puxando de 1 em 1kg. Segundo o traje já tá sendo cheio. Tá que enfim, né, mano? Frank mereceu. Pô, Frank deu um trampo aqui, hein, mano? Tem que respeitar aí o cara. 600 ciclos. Olha aí. Que coincidência. O Matheus, ele é nosso construtor, né? Então, vai pra construção. Ele pode ser também o decorador? Ah, pronto. Vai. Não tá fazendo nada. Decora aí, se não tiver o que fazer, mano. Vou colocar aqui nas prioridades dele aqui. Matheus F. Decorar. Pronto. Aí, que bonito. Esse é o cara que vai fazer as decorações aqui. Eu posso baixar e subir aqui pra 9 de novo. Beleza? É, parece que a célula aqui não tá dando conta, não, viu? Só uma célula aqui. Parece que não tá dando conta. É que assim, é claro que não tá dando conta, né? A célula eletrolítica, ela produz 888 gramas por segundo, né? E duas bombas puxam 1kg. Então, é claro que não tá dando conta, né, Marcelo? Vamos. Aqui eu vou colocar os dois brotos agora. Vou plantar. Eu tenho duas sementes aqui de broto. Vamos ver como é que tá aqui o oxigênio. Eita, rapaz. Deu uma subida boa aqui, hein? Mas não tem problema. Ele volta pra cá, o oxigênio poluído. E, na sequência, ele é limpo aqui pelos desodorizadores, tá? Eu tô fazendo um ciclo aqui que eu tô puxando o oxigênio poluído de propósito. Tá? E depois, quando acabar de encher os trajes, eu ainda vou passar isso aqui pra cá. E vou colocar aqui no cantinho uma saída de alta pressão. Hum, cadê meu plástico? Opa! Tão me roubando. Olha o plástico aqui. 150kg de plástico aqui. E o jogo não quer deixar eu construir uma saída de alta pressão. Ah, tá. Falta 200kg de metal refinado. Essa receita eu não lembrava de ter mudado, não. Essa receita aí. Mas não tem problema. Eu já vou deixar pronto aqui o quê? É... A saída de alta pressão. Um sensor de ar. E... Vou ligar já aqui na automação. Aqui, assim. Enquanto vai enchendo o último traje ali, já. Tá sendo cheio ali o terceiro. Vamos produzir mais 200kg aqui de metal refinado. Enquanto essa porcaria desse vulcão aqui não volta, né? Ele tá dormente ainda. Acho que eu consegui aqui, hein? Acho que foi. Acho que um e meio é o suficiente aqui pra... A bomba não conseguir... Não... Não... Por que que tá subindo, cara? Não faz sentido o oxigênio tá subindo. Eu vou ter que mudar isso aqui. Eu vou ter que mudar. Vou colocar essa bomba aqui. Tem que mudar. Não vou ficar esperando a boa vontade, não, do... Do jogo. É... Essa porta... Não, na verdade eu não preciso pôr a bomba aqui no canto. Eu posso pôr a bomba aqui, ó. Tá? Mas não era pro oxigênio tá tomando o espaço do hidrogênio, não, tá? Não era. A pressão... Apesar que a pressão tá ficando muito alta do oxigênio aqui embaixo. Tá passando de 2kg, às vezes. Mas não tem problema, não. A gente vai resolver isso aqui. Pera aí. Eu só preciso fechar isso aqui assim. O ideal é eu tirar esse oxigênio daqui primeiro, né? Vou cancelar a construção dessa bomba aqui. E aí eu vou passar esse sensor aqui pra dentro. Foi uma má escolha, tá? Acontece. Foi uma má escolha. Acreditar que iria dar certo pôr a bomba logo acima do... Eu tinha que dar pelo menos mais um bloco de altura. É... A pressão do oxigênio quando ela tá passando de 2kg, ela tá empurrando essa célula do hidrogênio aqui pra cima. E aí tá fazendo com que a bomba puxe o oxigênio. E aí isso não é legal. Tá atrapalhando todo o meu sistema. E também porque esses derruelas aqui não tão gastando a porcaria do oxigênio nos trajes, né? Agora que eu vi. Pode entregar o traje aqui. O que tá acontecendo aqui, Frank? Você tá morrendo de fome. Ah, não é você. É você. Será que já dá pra construir a saída de alta pressão? Ainda não. Por que eles ainda tão entregando granito aqui? Ai, caramba. Eu coloquei infinito, mano. Por isso que demorou outra hora pra fazer. Eu coloquei infinito. Eu achei que eu tinha zerado. Eu coloquei infinito. Ele tava produzindo areia sem parar ali. Tudo esse tempo. Frank Ramos tá com fome, mas tá em 500 calorias. É melhor não arriscar, né? Baixa aqui pra subir 9. Acho que eu vou abrir esses blocos aqui, ó. Pro hidrogênio subir. Desmontar esses blocos. Não tem porque ter sala aqui separando, tá? Que essa ceia... Isso aqui era do... Do começo da base. Quando ele caiu aqui, né? Essa porta aqui, já... Tirar essa parte aqui. Que aí esse hidrogênio vai... Se esgueirar aqui pelo cantinho. E vai subir. E vai somar com esse aqui. E vai embora. Pra cá. Pra onde eu tenho quase 40kg de hidrogênio já. Então... Tá tudo certo. Quebrou meu refrigerador. Isso significa que ele não faz mais o que deveria. Comida tá quente. Ele não tá mais funcionando. Porque ele superaqueceu, né? É isso mesmo. 75 graus. Desmonta. Só desmontar e fazer outro. De preferência de rocha igne agora, né? Eu fiz de rocha sedimentar e eu sacaneei aqui, né? O negócio não tem calor específico nenhum. Aquece que é uma beleza. Pronto. Agora eu pego... Faço outra geladeira aqui. De outro material. Agora de rocha... Ué? Tem rocha igne? Então vai granito. Aí, ó. O hidrogênio se esgueirando. E acaba subindo. Isso me dá espaço aqui pra produzir cada vez mais oxigênio. Eu já tô quase sem oxigênio aqui na área aqui de onde os duplicantes dormem. Em verdade eu já tô sem oxigênio, né? Deixa eu produzir aqui rapidinho a saída de alta pressão. Porque o terceiro traje ali já tá... Já tá cheio já. E a quarta estação de traje também já encheu. Então agora é só produzir ali o cobalto pra fazer a saída de alta pressão. Deixa eu cancelar o último traje, né? Porque aí eles ficam com o minério já... O minério não, desculpa. O metal já disponível. Então eu tô esperando liberar. Aí, liberou. Tá de sacanagem comigo? Libera aí. Constrói aqui rapidão pra começar a soltar oxigênio dentro do traje. Pronto. Temos uma saída de alta pressão. Agora, enquanto estiver abaixo de 3,5... Pode soltar oxigênio aí. Show. E agora eu vou ligar os trajes. E enfim, esses duplicantes aqui amaldiçoados, né? Vão poder trabalhar em paz pelo mapa agora. Sem precisar ficar me preocupando o tempo inteiro com a situação deles. Então, deixa eu abrir essa área aqui. Que eu vou entrar por aqui. Não tem problema eu jogar essa água pra lá. Vamos entrar por aqui pra começar. Se alguém quiser vir ligar aqui a alavanca aqui. O mute. Aí, agora tem oxigênio aqui pra eles respirar. Vai dar aquela misturada com oxigênio de pulmão de limo. Tá aqui, né? E vai dar uma limpada nos... Aí, tá vendo o que eu falei pra vocês? Por que que tá limpando? Não é porque o oxigênio tá limpo. Não, não é só isso. É porque o oxigênio que tá vindo de lá. Limpo, entre aspas. Ele tá vindo com outro tipo de germe. O germe de infecção alimentar. E aí fica essa guerra de germes. Pode ver que aqui o broto companheiro aqui. Ele tá produzindo aqui. Ele tá produzindo 5 mil germes. Então, com os dois brotos aqui, eu tô produzindo 10k de germe. Só que não é o suficiente pra quantidade de germe que tem na água que eu tô produzindo aqui o oxigênio. Isso vai estabilizar? Vai. Por quê? Porque agora, quando chegar na pressão que eu determinei aqui, vai chegar um determinado momento que a pressão da base vai estabilizar, né? E vai começar a morrer todos esses germes de pulmão de limo que estão espalhados por aí. Tá? Isso não tem como correr. Isso vai acontecer. Acho que eu não vou fechar aqui não, viu? Eu vou abrir aqui e vou descer reto aqui, ó. Vou descer assim primeiro, que é mais fácil pra escavar. Vou evitar escavar o limo. Porque depois eu vou... Ah, quer saber? Desce de escada aí. Vai, mano. Pela cor aqui, a gente já sabe o que que é, né? Bioma radioativo aqui. Painel de radiação não dá pra ver nada, mas é certeza. Caramba, o próximo update vai ser interessante, viu? Esse balanceamento que eles resolveram fazer aí na parte da radiação do jogo é bem interessante. Não, meu filho, você tá sem traje. Vai primeiro lá pro quarto, depois você volta com o traje. Só você que vai ficar se mostrando aí. Pô, quem é? É o Frank. Aí, pô, agora pro traje. Pô, eu vou ter que tomar uma providência aqui quanto ao fato de não ter... É... Ter um traje reserva é importante, mas é mais importante ter a estação de traje antes, né? Antes da saída. Tem que fazer igual eu fiz na base principal lá. Por isso que eu fiz dessa forma na base principal. Que... Cadê meu oxigênio aqui, gente? Ai, caramba, eu tirei o... Eu tirei a saída de ar daqui, pô. Deixa eu colocar aqui de volta aqui. Saída de ar... Com... Meu Deus do céu, tá sem oxigênio nenhum aqui dentro. Eles devem estar dormindo muito mal aqui. É... É... Pressão. Vai, gente. Vem construir. Nossa senhora, é isso. Não tem quase nada de oxigênio aqui, ó. Acabei com um. É mais estranho que ver o removedor de dióxido de carbono. Não tá removendo dióxido de carbono. Por quê? Não tem água? Sim, tem água. É pouco. Pressão muito baixa. É... Estabilizar aqui de volta. Então... É... Eu fiz isso aqui. Por isso que eu fiz isso aqui, ó. Porque o... A fábrica de exotragem ela tem que estar antes. Se você... Caso você for fazer, né? O... A sua saída principal aí. Só com trajes pra sua base. É... Coloque a fábrica de traje antes da saída, né? Antes dos trajes. Pra que os duplicantes tenham sempre a prioridade máxima em consertar o traje antes de sair. Né? Dessa forma eles nunca vão ficar sem traje. Né? Nunca vão ficar parado aqui dentro esperando o traje pra usar. Não tem mais fábrica de trajes espalhado pelo mapa? Não, né? Por que que tá esperando trajes ali? Não entendi. Esses trajes estão todos arrumados, né? É... Não tem nenhum traje no chão. Tem um aqui, mas tá arrumado. Eles devem estar usando todos aqui. Que estranho. Aí, pronto. Voltou a soltar o oxigênio aqui. Deixa eu só... Colocar aqui enquanto estiver abaixo de 3,5. Que é o máximo que eles aguentam aí sem estourar os tímpanos. Esses vagabundos. Pronto. A base começando a ficar luzinha. Comida. Diversão. Eu tenho plástico suficiente pra fazer o... Deixa eu ver. Eu tenho que buscar os plásticos que estão espalhados. Pra fazer o túnel de vento. Mas o foco é descer. Coles pra descer. Que eu quero encontrar aqui o bioma radioativo. Ó, os germes sendo limpos automaticamente. Ó, não sei fazer praticamente nada. Não fiz praticamente nada aqui pra limpar os germes. Estão sendo limpos aqui... Por osmose, né? Só por encostar um no outro aqui. A temperatura cai muito rápido aqui em cima. E aí toda hora o meu... Meu broto companheiro acaba... É, isso aqui é ruim, ó. Esse loop aqui é bem ruim. Vou tentar trazer o meio de filtração pra cá. Pra esses dois aqui o mais rápido possível. Que aí ele... Porque o que acontece? A minha pressão de oxigênio aqui de baixo aqui. Ela tá ao mesmo tempo empurrando o dióxido de carbono pra baixo. Ela tá empurrando o... O oxigênio poluído pra cima. Então veio parar todo o oxigênio poluído aqui em cima agora nas bombas aqui, ó. E como tava faltando areia nos dois desodorizadores, aí tava fazendo esse loop aqui de oxigênio poluído. Mas a maior parte da terra poluída que tinha aqui no chão acho que eu consegui tirar já. Tá aqui nesses armazenadores aqui do lado, ó. Depois eu vou usar pra fazer cal. Mas o mais importante é isso aqui, ó. Começar a transformar a... O oxigênio poluído em oxigênio limpo. Né? Com germes. Então não é limpo. Só deixar o desodorizador trabalhar, mano. Não precisa ter pressa. Pra quem não lembra, eu tenho um... Um vídeo... Antigão. Deve ter uns três anos já no canal. Lá no começo lá do canal lá. Do Oxygen All Include. É de uma das primeiras bases. Em que eu intitulo o vídeo como os milagrosos desodorizadores. Tá? O desodorizador ainda continua sendo um dos melhores itens do jogo. O desodorizador é muito forte. O desodorizador. Apesar que ele tomou a nerfadinha, né? Agora ele gasta 5 watts. Mas naquela época ele não gastava eletricidade. O desodorizador só gastava areia. Né? E putz, era... Era muito bom. Ele ainda é forte, tá? Não era, não. Ele continua sendo. Eu preciso produzir mais areia aqui. Porque o negócio tá feio aqui pro meu lado. Tem mais um pouco de areia aqui com rocha sedimentar. Que é o que eu tenho mais próximo aqui. 130 toneladas eu tenho de rocha sedimentar. Deixa eu ver se eu consigo trazer um pouco pra cá também. E pra cá. Colocar sub-10 nesses desodorizadores aqui. Que eu ainda tenho um pouco de areia aqui no chão. Quanto eu tenho aqui? Tenho duas toneladas, pô, de areia. Então dá pra pôr sim nesses desodorizadores todos aqui. Talvez vou pôr até mais dois aqui em volta. Pra acelerar esse processo. Não vai acabar ficando sem oxigênio nos trajes, ó. Tá vendo? Já tá começando a gastar ali. É isso aí galera. É um tropeço atrás do outro. Não tem jeito não. Dificuldade aqui. Tá no máximo. Falar que é fácil. Tá? Eu vou tá mentindo. Tá? É bem chato jogar na dificuldade máxima do jogo. Porque muitas coisas que a gente é acostumado a fazer na dificuldade normal. Aqui já é um pouco mais complicado. Tá? É... É dificuldade, né mano? O jogo tá... Você aumenta a dificuldade do jogo pra... Pra isso, né? Pra ser difícil. Mas algumas coisas ficam realmente bem mais lentas. Vou até tirar esse vaso daqui e colocar mais um desodorizador. Que aí eu acelero esse processo aqui. Olha, tá vendo? Como já limpou agora bem melhor. Vou botar os desodorizadores pra trabalhar. Pronto. Aqui eu tô gastando 10, 20, 30 e... 10, 20, 35 watts. Tô gastando aqui só. 35 watts nesses desodorizadores todos aqui. Fora areia, né? Areia aqui é um recurso meio raro aqui pra mim aqui nesse asteroide. Ó, minha água poluída tá acabando. Quer dizer, aquele reservatório ali, né? Porque olha o tanto que eu tenho aqui, ó. Desse lado aqui. Tá tranquilo. Até que enfim, depois de vários ciclos o estresse voltou a baixar, hein? Depois de vários ciclos aí no talo. Por quê? Porque eles estavam sem traje. E aí toda hora eles davam uma entradinha na água. Pisavam em alguma coisa que não deveria. Né? Então, complicado. Aí, agora sim. Voltou a puxar o oxigênio. Aí, limpou. Aí, mano. E agora esses desodorizadores aí dão conta do recado. Ok. Vamos descer. Agora sim. Eu posso focar na descida, hein? Vamos lá. Subi 10 na descida. E vamos encontrar esse bioma radioativo agora. E agora, hein? É... A planta Saturno... Putz, eles deram uma nerfada na planta Saturno. Que foi sacanagem, né, mano? Ter mudado o range dela de temperatura foi de uma sacanagem... Sem tamanho. Mas ainda dá pra usar a planta Saturno pra diminuir a população excedente de criatura, né? Se a gente der uma olhada aqui... Opa! Voltou a ter oxigênio aqui na base. Até que enfim, né? Tava meio zoado aqui. Mas tá resolvido agora. Beleza. Tudo certo aqui. Eu precisava tirar esse líquido errado que caiu aqui, ó. Nesses locais aqui. Eu teria que tirar o chão pra secar. Ou trocar o bloco. Depois construir de volta. Acho que eu vou fazer isso. Trocar os blocos aqui. Pra bloco normal. Assim e assim. Quando der tempo eles vêm aqui. É... Começar a puxar o meu excedente de criatura. A planta Saturno precisa de muito frio agora. Você tá abaixo de zero. Como é que tá aqui meu... Meu loop aqui de temperatura. Tá ok. A temperatura das turbinas continua muito estabilizada. Temperatura do vapor 137 graus. Por isso que tá assim. Meu... Minha torre de baterias. Como é que tá aqui? Quase na metade. Perfeito. Só não tem minério aqui mais, né? Tem que trazer minério de outros lugares. Mas tem um pouquinho de mucura aqui, tá? Tá dando pra brincar. Vou colocar aqui um pouquinho de... Assim. Aí beleza. E aqui agora eu vou trocar tudo isso aqui pra mucura de pedra. Todos esses recipientes aqui agora é de mucura de pedra. Não preciso mais dar... Pronto. Aqui Diniz tá morrendo de fome. Opa. Eita. Daí de cara com a planta Saturno. Vulcão de ouro. Esse aqui é só abrir, né? Perfeito. Ó. A planta Saturno. O range dela é de... 1, né? De menos 90 até 1. Até 0, né? De menos 90 até 0 graus. Isso. Opa. As abetas aí. Até que enfim. Nossa. Fazia tempo que a gente não brincava com isso aí, viu? Fazia tempo. Tem uma conquista. Não tem qual que é a conquista das abetas. É conseguir extrair o urânio, né? Sem tomar uma ferroada. Acho que é isso. Só olhar aqui no resumo da colônia. Que é uma conquista nova. Aqui embaixo. Aqui, ó. Extraia o urânio de um ninho de abeta sem ser ferroado. Urânio extraído de um ninho de abeta sem ser ferroado. Como é que a gente faz isso? Botando as abetas pra dormir. Né? Dióxido de carbono. Eu tenho bastante dióxido de carbono aqui. Ele já tá começando a descer aqui, ó. Tá começando a acumular aqui. E ele vai acabar vindo pra cá, ó. Tá vendo? Tem uma atmosfera de cloro aqui. O que que eu vou fazer? Eu só vou abrir, né? Eu já tenho provavelmente aqui o suficiente. Ah, não tem nada. Elas não colocaram nada aqui ainda. Tem que esperar, né? Tem que esperar. Mas o mais importante aqui é ir descendo e limpando o caminho aqui. Eu não queria jogar essa água poluída. Eu vou fazer o seguinte. Peraí. Cancela aqui. E joga essa água poluída pra cá. Não quero que misture. Não quero jogar essa água poluída lá embaixo. Apesar que se cair lá, congela, né? Vai comer, Matheus. Tá com fome? Vai comer. Será que eles removeram a mecânica da abeta de pegar o urânio da tela? O minério do urânio é um bloco e colocar na... Acho que sim, hein? Aparentemente removeram. Não. Gerou ali o urânio enriquecido. Eu vi ali. Ah, agora tá gerando, ó. 900 gramas. Deixa eu dar um tempinho aqui pra ver se muda alguma coisa. Nossa, eles fizeram várias modificações nas abetas desde que eu fiz o vídeo. É por isso que eu falo. Mano, não dá pra fazer vídeo de guia, tutorial durante o processo aqui de Early Access. Eles mudaram muita coisa no jogo, sabe? Assim, entre um update e outro. Várias mudanças. E... Prejudica, prejudica. Porque, às vezes, as pessoas vêm atrás do... 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 Do conhecimento ali. Tipo, e dá de cara com uma informação que já não é mais verdade. Ó, entregou o minério de urânio. Um quilo. Acabou de entregar. As duas abetinhas estão ali esperando pra... Pra sair. Lembrando que as abetas elas não colocam. Peraí, eu vi uma abeta sair. Ixi, não. Eles mudaram. Mudaram aqui, hein? Depois vou ter que dar uma olhada nisso. Mudaram. Porque tinha um quilo de minério de urânio aqui. E... O ninho da abeta... Não. Ele produziu a abeta já adulta. De uma vez. Não era uma das pequenas que tava aqui. A armadilha não pega criaturas voadoras, né? Então não pega a abeta. Por isso que ela tá ali de boa. Mas já tem quase dois quilos de urânio enriquecido ali pronto pra ser... Pra ser retirado. Ó, ela pegou mais um quilo. Jogou lá. Hum... Não. Parece que agora ela fica lá dentro, ó. É. Eu preciso rever isso aqui. Preciso rever essas informações aqui. Realmente mudou bastante coisa aqui com relação às abetas desde que eu fiz o vídeo. É... Ela só vai sair de lá acho que quando produzir. Ó lá. Produziu. Vai pra... 2700 aqui, né? 2700 gramas, provavelmente. Carregou. Peraí que já vai aparecer. Calma aí. 1800. Tenha fé. Tenha fé que vai aparecer. Caramba, que demora pra converter, mano. Já sumiu já o... Aí, pronto. 2700. Pronto. Agora sim. Caramba, tá menos 83 o urânio enriquecido ali dentro. Será que tá frio? Aí, conseguiram abrir aqui. Agora essa água desce. E eu posso continuar minha descida. É isso mesmo. A beta, ela tá entrando no ninho. Ela não tá mais só entregando. Ela entra no ninho e ela fica lá dentro. Então, eu acho que as entregas das abetas agora é uma por vez. Aparentemente é isso. Eu não vou fazer outro guia até estar estabilizado isso aqui, tá? Então, nem esperem aí um guia sobre as abetas. Então, as informações que vocês estão vendo aqui, é... Primeira mão pra quem não sabe, né? Porque provavelmente deve ter alguém que já tenha percebido isso aqui além de mim. Então, vamos continuar essa descida aqui, francamente. Pra gente finalizar esse episódio. Tentando pegar essa conquista aí. Se eu abrir aqui, ó. Eu consigo puxar esse dióxido de carbono pra cá também. Na verdade, abrir aqui, ó. Vou abrir essa área aqui. Pra empurrar esse dióxido de carbono lá pras abetas. Acho que vai demorar muito. Acho que vai demorar muito. Então, eu vou finalizar esse episódio por aqui. O mais importante é que chegamos até que enfim, né? No bioma radioativo. Esses 11 de radiação que tá emitindo aqui do bloco de minério de urânio Vão ficar 10 vezes mais forte na próxima atualização, né? Então, de 11 vai pra 110. Então, se prepare aí pra próxima atualização, viu? Tecnicamente, eu acho que a intenção é dificultar, né? E é muito difícil ver os desenvolvedores do One tomar uma decisão pra dificultar o jogo. É muito difícil, tá? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Tá morrendo de fome que eu coloquei sub-10 aqui igual um maluco, né? Deixa eu colocar 9 aqui pra exterminar. Já que eu vou finalizar o episódio. Então, não tem tanta pressa assim. Aí, beleza. Esse pouquinho de água que vai cair aqui não tem problema, não. O importante é descer o dióxido de carbono. Talvez eu abra aqui, mas é que ele tá dormente. Eu não sei quando volta. Mas eu tenho que fazer esse cara aqui puxar pra cá. Não, tudo bem assim. Assim tá bom. Deixa assim. Quando chegar aqui a água vai congelar. Tá menos 69 aqui, ó. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou! Falou! Caliça Tchau, tchau.